Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O Paraíba Gaúcho no PX O Ademão Jerônimo, o chofé de caminhão Convindo o som da estrada Com a janela aberta na madrugada Encontrando amigos e fazendo prosas Na cozinha da carreta Randon Do Nordeste ao Sul Levando progresso e trazendo fartura Encontrando amigos e fazendo prosas Na cozinha da carreta Randon Do Nordeste ao Sul Levando progresso e trazendo fartura Encontrando amigos e fazendo prosas Na cozinha da carreta Randon Do Nordeste ao Sul Levando progresso e trazendo fartura Oh, 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 oh Bom dia, bom dia a todas e todos que acompanham o canal Bom dia galera, bom dia meus amigos, minhas amigas Onde vocês se encontram, em casa, no trabalho Onde vocês estiverem, que Deus abençoe vocês com todo carinho Estejam passando um bom momento, se não estiverem passando um bom momento Lembre-se que você é passageiro, tenha fé em Deus Que tudo vai dar certo Estamos aqui na BR 251 Faltando aí uns 40 quilômetros para chegar em Salinas Altitude 756 Oh Odete, toda vez que eu começo um vídeo você me acusa de uma falsa promessa Sinceramente Já tivemos uma conversa séria Altitude 768 08 metros do nível do mar Temperatura 19 graus São 5 horas 10 minutos Vamos descer aqui, a descidona de 5 De mais ou menos A dar uns 3 a 4 quilômetros 3 quilômetros por aí 97, eu vou marcar E vamos que vamos mais um vídeo Choveu a noite toda, eu dormi ali no posto União Ponto dos Carvalhos Pessoal é gente boa A gente também tem uma comida muito boa Vai sair agora de 5 horas da manhã Destino assim vai sendo como sempre Campina Grande A carga é duas entregas Duas apanhas e duas entregas Sossega Chegando lá não entra nem para desovar Não entra só para Levar o caminhão para fazer manutenção na DAF E Aí os motoristas reservam Vão lá e Fazem as entregas Cada um com um cavalo Aí só alegria A chuva foi pesada aqui ontem à noite Pesada mesmo Pesadíssima A chuva tão grossa como essa Tá dando Esse ano vem descendo Vem descendo virado no dentro Não é aquele que tá sem freio Não é aquele que tá sem freio Auto piscando Emergência né É uma dica Viu quando você vê um veículo Atrás de você Piscando o farol auto direto É porque tá com problema mecânico Pode ter certeza que ninguém vai fazer isso De propósito né Só para ficar ultrapassando Eu acredito que ele vai estar querendo Botar a vida dele em risco Olha Não mecânico não tem É pra essa mesmo Essa é a sessão do terceiro É virado no dentro Não posso esquecer que nós estamos em Salinas né A estrada da impunidade Tudo isso são marcas de caminhão tomada aí De acidente Eu tô a 59 e ele já tá avisando que tem radar Agora se eu passar de 60 Ele dispara O perigo nessa estrada aqui não tá só sendo Sabe loucuras né De vários profissionais que tem aí A pressa agonífica Jogando todo mundo pra fora da pista O perigo agora são quem é carga alta Cegonha principalmente Que não pode bater nesses galhos aí As árvores tão invadindo a pista Tá vendo aí Se der avaria no veículo Perdeu a viagem Pode ter certeza Além de pagar De pagar A avaria Descontar no frete Ainda leva gancho Entendeu Você está acima do limite de velocidade Eu tô a 50 48 Subindo Eu acho que o governo aqui Devia ter feito Terceira faixa de via Porque tá imoral demais Também não culpa esses cabos Também não As peças dele Uma rodovia muito mal feita Eu mesmo declaro Eu quem tá falando sou eu A rodovia 251 Foi muito mal projetada Muito mal feita Eu não sei se era pra acabar logo Pôs motivos né Pra acabar logo ela A ambição de entregar logo essa obra Ou fizeram um projeto E quando começou a fazer No decorrer do caminho da construção Fizeram o outro totalmente Tá entendendo É isso que eu acho Estão aqui chegando perto do final de outubro Falta poucos dias Já já vai entrar novembro Dá uma parte de 15 de novembro em diante Começa as férias coletivas No sul, sudeste Aí vocês preparam pra essa estrada aqui Entupir Vai, vai entupir Já tá dando fila Dois sem parar ali em Montes Claros Porque tão terminando as obras ali Você imagina Ah não Mas eu vou ter que ir pra gostamento Olha mesmo Deixa eu frear aqui Ô Gabado Não curva não Gabado Não faz isso não Você está acima do limite de velocidade Eu vou descobrir o que tá acontecendo com você Que você com menos de 40 quilômetros Fala isso toda vez Eu vou descobrir Isso aí nada mais é Que é o tal do motivo da comissão Quanto mais rápido entregar Mais rápido carrega outra carga E assim vai Tá vendo aí lá Desviando as árvores É que eu digo Ninguém quer ir Pra gostamento Certo Mais força os outros aí Olha onde ele vai lá No meio da faixa Aí vem o outro gabalho Fica empurrando Pra gostamento Tá vendo aí Fica empurrando Sei lá Profissional Pelo amor de Deus Isso aí não tem nada a ver Com caminhando Com a empresa não Isso aí é o profissional mesmo Faz isso de propósito Se achando o direito Porque tá mais leve Que os outros A história é só pra ele Isso é um erro muito grande É por isso que eu vou dar É por isso que eu vou dar uma vez Eu vou dar uma vez a vocês O que mais causa acidente Que mais causa acidente Você tem ideia Vocês se ligue Os drones vão pegar Pesado do caramba Meu Deus Aí fica botando Deus no meio da conversa Aí esquece já do mandamento Não usar o nome de Deus no meio da conversa Não usar o nome de Deus em vão Entendeu a jogada Depois que você joga o balde de água quente nos pés E tá queimando os pés E aí você Meu Deus Meu Deus Era aí Vamos prevenir Com esses amigos Amigos Profissionais de transporte Que a gente conversando E diz Eu tenho pavor Eu tô ficando traumatizado Quando eu entro nessa rota Cara Eu fico rezando Orando Meu Deus do céu Pra poder sair do outro lado Quando eu saio Chega em Montes Claros Ah meu Deus Graças a Deus Senhor Obrigado meu Deus Tá entendendo o trauma Que tá causando isso aqui? Eu fico observando Meu Deus do céu Ou seja A própria classe Causando problema Nela mesma Por causa de Alguns irresponsáveis Não é fácil não Quando vocês virem Tenham cuidado Não vão fazer Não Não Imite Vaca É isso que eu tô dizendo Não emitem Não fiquem Imitando vaca Quando tiver viajando Não Monta um comboio Aí Na primeira parada Que tem mesmo De carro pequeno O cara vai ali Para Aí conversa Tudo bom Tá indo pra onde? Pra Pernambuco Chegando no norte E vocês? Ah pra Paraíba Vou de férias Nós também Dando de férias Então dá pra ir junto Até lá Com esse caminho Já fiz uma viagem Tá bom É a primeira vez Que eu tô indo Não Vamos juntos Vamos juntos É aí Tudo bem Andar junto Tudo bem Agora o problema É quando pega a estrada Aí É onde mora O perigo Porque Um sai Um sai Para ultrapassar Acha que o dele dá O outro Ele dá E o dele Dê O meu também dá Pronto Acontece As As merda Entendeu? Não façam isso Ultrapasse Por você Se você acha Que dá Tem segurança É faixa contínua Dupla faixa contínua Não entre Porque ele já tá dizendo É perigoso A probabilidade De acidente É 99.99% Você tá entendendo? 100% Não façam isso Ultrapasse Em lugar certo Dê visão Você está Acima do limite De velocidade Ah, mas travou Nos 40 mesmo Aqui é 80 É Vou ter que levar Lá para A idade Já Cansada Antiga A idade Vocês estão Entendendo Não Vamos fazer Loucura Não Gente É, mas o cara Me fechou Eu vou atrás dele Não Tenta Hoje O que mais Todo mundo tem Câmera Tem câmera Pega a placa E tira foto E A polícia Rodoviária Você mostra Para ele Denuncia Esse cara Tá doido Aqui E jogou Para fora Da estrada É denúncia Mas também Porque ele Tá fazendo Aquelas Aquelas Merda De acidente Provocando Não pode Eu tenho certeza Que Sem Sem querer Eu vou Membrir agora Eu tava Fazendo um vídeo Além Paraíba De uma Transportadora Que Ela é Altamente Eu conheço Amigos Trabalhando lá Ela é rígida Na segurança Eu desci Na serra No limite No limite Da velocidade Da serra O cara Foi Saiu Para ultrapassar E faixa dupla Quem vinha Atrás dele Um tanque De outra empresa E Atrás desse tanque A polícia Rodoviária Federal O cara Desceu Ultrapassou Rodoviária Vem atrás Isso Pegou ele Lá embaixo Pegou ele Tu acha Que o guarda Parou Para dizer Não faz isso Mais não Pelo amor de Deus Entendeu Jogada É voluta E não é Salgada Não É o mar Você viu Não é Por causa Não é por causa Do espaço Nas cabines É por causa Do conforto Que oferece A ele Durante a viagem Entendeu Os caminhão Era um cabine Apesar Apesar Ali de Ali de Aura Eu olhei Eu olhei Ele lá no centro Passando Rapaz Todo mundo Tirava foto Todo mundo Eu fiquei tão Assim Babacado Com A belezura dele Ele todo camuflado Bonito Ele camuflado Já é muito Amplo Bonito É um caminhão Confortável Bonito Ele foi Fez-se embora Estava puxando Um Ganelheiro Era um ganelheiro Não sei Novembro agora Vai ter a Feira Eu recebi o convite Acho que Se eu tiver Em São Paulo Eu vou Se eu tiver A programação Aqui Não sou eu que faço Quem faz É o patrão Mas se eu tiver Pelo menos um dia Lá Eu dou um jeitinho E vou lá Me lembro que Isso aqui começou Com uma borracharia Aonde já vai Sai de cinco horas Da manhã O sol está Começando a aparecer Agora Ele clareia Mas só dá As caras Cinco e meia Cinco e trinta e cinco Já está ali Em cima Ali Nós estamos aqui Nas montanhas Paisagem bonita Muito lindo Muito lindo Ó Ó o perigo Ó Agora Vai eu ficar Nessa faixa Ainda não mais De ajuda A pessoa recebe Tá vendo Eu vi o que eu disse A vocês Vocês viram O que eu disse A vocês lá atrás Ele se ainda Acha abusado Ele faz Uma cagada Dessa E ainda Sai perturbando Todo mundo Isso não pode Tá bom De juízo Na cabeça Não Pelo amor de Deus Ai Ai Certo Eu acho Maravilhoso Quando o país Começa a crescer Sem sinal De muita carga Entendeu Produção O país Tá de melhor Mas também Atrás disso Vem cada coisa Errada do caramba A ganância Das transportadoras Hoje O que tá acontecendo Elas não tão Mais Elas eram Mais rígidas Né E aí Tu conhece alguém Tem um profissional Um amigo meu Tá parado Ele tá Acabou de sair Da outra empresa Agora Chama ele aqui Vamos conversar Entendeu Hoje não Não Manda um Currículo Eletrônico Aí meu amigo Que chega de Caban Gente Eu não tô desfazendo De ninguém não Pelo amor de Deus Cara Eu vi uma cena Caban Novo Tinha 26 anos Tava começando A profissão Há 6 meses Há 6 meses Tinha acabado Tirar a categoria F Eu custo MOP Até aí Beleza Aí O patrão Pega aquele Caminhão Toca ali Tu vai fazer As entregas Aí Sabendo que Ele não tinha Experiência Tem que ter Escolinha Tem que ter Escolinha Tem que ter Pegar esses cabanus Vai treinando Aí pro perto Aí passa Pra carreta Fazendo uma coleta Ali Manova aqui dentro Vai Bota um antigo Vai fazer Manova de ré Aí Pra ele aprender Ter noção Das coisas Como é que é Uma ré Tem uma coleta Vai ali Com o motorista Ali antigo Mostra pra ver Como é que é Pá Beleza Aí Pode passar Meu filho Vá Aí Vai indo De boa Assim que ele entrou Esse caba Já queria pegar Um nove eixo Eu fiquei olhando Estava sentado Num banco lá Olhando O negócio Do celular Aí disse Olhou pro mecânico Qual o caminhão Que tava parado Aqui Rapaz Quem deve saber É a Adma Aí Rapaz Quem sabe É o patrão É Que eu tô vendo Meio mundo de baú Ali Esse ali é baú Que tá faltando Dois cavalos Um tá fazendo Motor E o outro Tá fazendo O que Meu Deus do Senhor Foi vendido Tá comprando o outro Ah Então eu vou pedir Esse daí Qual Um novo Que chegar Meu amigo Eu vou dizer uma coisa A você O homem Ele entrega Os caminhões Decorrer Da profissão Aí Do experiência Entendeu Aqui tem muito novato Meu querido Tem muitos Já Que vieram A prender Aqui E hoje Tão em nove eixos Mas usaram A humildade Entendeu Jogada Vai devagar Que o santo É de barro Porque Se ele não For queimado Com certeza A primeira chuva Ele derretou Você entendeu A metáfora Você compreendeu Né Não Mas Se não tiver aqui Eu vou pra outra Transportadora Já não tá aqui Mais quem conversa Tá bom Amigo Você não entendeu Não Aí ele foi pedir Amou o chefe De transporte Tá Fulano de tal Não sei o que Não É assim não O homem tá escolhendo Aí Pra ficar cegado Você vai pro caminhão bom Tenha calma Não é porque tem outras empresas Não sei o que Gente Tá uma confusão No transporte brasileiro Faltando profissional As empresas Estão agarrando Com unhas e dentes Os profissionais Bons A gente Não quiser agarrar Não pode fazer nada Né Mas é assim Que funcionam as coisas Eu sempre digo Nos vídeos anteriores Vão com calma Que tudo dá certo Aprenda Faça curso Aprenda com os antigos Os antigos De profissão Perceba logo Que o cabo é bom Sadaif Isso é um S É o S mais perigoso Que tem aqui Na serra Na estrada de Salinas É esse daqui É esse daqui Pessoal Aqui dá acidente Com força Esse é um dos locais Mais perigosos Que tem aqui Na Na estrada BR251 Toma caminhão Bata em caminhão Trapagem mal feita Pé devagar Apai Mãe Mãe Me desceu queimando lona Já vem outro Cego Me desceu E não vem Ele não vem dando bom sinal não Tá vendo, já botou a cara E a gabalha também, quer ver? Já botou a cara Oh Jesus Cristo Oh Jesus Cristo É bonito aqui Vocês repararam que a estrada está toda feita, né? Onde Onde Reformaram, arrancaram antigo todinho E aí 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 Ficou muito bom aqui Dio, olha o que vai ali. Eu estou indo viajar o Federal. É isso mesmo, aí passa nos correntes e ela dispara Eita Jesus, cinco e quarenta e três, vinte e dois graus e meio tá subindo Altitude quinhentos e noventa e um metros Daqui a cinco quilômetros, chegando em Salinas, no primeiro posto, né? Ba-ba-ba Ba-na-na A CIDADE NO BRASIL Agora é meio faixa Mas não dá não Ele ajudou, ficou agostamento Mas é até errado, enfim Ontem no posto o cara falou pra mim Que teve um acidente aí na frente O caminhão pegou fogo na entrada Perto de Salinas Depois que eu falei, isso aí Salinas Perdão Isso aí começou como um restaurante Foi crescendo, crescendo Hoje é um posto É ponto de parada Os caminhoneiros Tem hotel também Hotel é pousada Mas são bons Para muita gente viajando aí Na época das férias aí É lotado de carro pequeno Mas tem um estacionamento Que ela tem Separado os caminhões Tchau 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 22 graus O céu tá se abrindo Tem muita chuva também Muita chuva mesmo Meu irmão Naldinho O meu irmão Naldinho O meu irmão Naldinho Foi fazer uma entrega Perto de Montes Claros 200 quilômetros de Montes Claros Aí você vai passar lá em Paiva Beleza Chegou lá o velho Eu vou com você Uma hora Arruma as coisas Vamos embora Aí ele trouxe Aí passou uma semana Lá em casa agora E Ontem eu falando com a patroa Teu pai foi pra casa Tua irmã Com a gente uma pessoa Diz que é Pegar uma praia lá Com Tua irmã Pegar Dava dando certo Ela não tá do plantão Nem ela nem neto Mas tá bom Também ele tá Passeando um pouco Aí eu liguei pra minha irmã Mano Vai tá aí Tá chegando Eu vou trabalhar daqui a pouco Tá certo Quando puder Eu ajeito Eles são separados Há mais de 30 anos Fazer uma mesa Com o Luiz de Vela Me deixa quieto Pelo amor de Deus Não mexa com isso não Cê é doida Deixa isso quieto Ai 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 A mulher A minha esposa deles Eu sentei juízo mesmo não Pelo amor de Deus Lá é brincar com negócio desses Homem Pelo amor de Deus Puta vida Olha aí lá Vem a ambulância com força Vamos lá Essa é a diferença Ela não vem com a sirene ligada Por quê? Só pode ligar com a sirene Andar com a sirene ligada Quando tiver com o passageiro Enfermo Dentro da ambulância Tiver alguém Prestando socorro Tá prestando socorro Aí Ela é obrigada A ligar a sirene Não tem passageiro Não pode usar a sirene ligada É regra É lei E eu tive Um irmão que estava no SAMU O que morreu Que era bombeiro também E o outro que trabalha até hoje Naldinho que trabalha também no SAMU E nas folgas Nas folgas Ele faz viagem Com a camarada dele Com o carro dele A gente sempre conversa Poxa é isso aí Poxa é isso aí Posto Shell Salinas Posto Salinas É o nome do posto O restaurante começou com isso daqui Sabor de Minas Na entrada do aeroporto E lá embaixo Salinas Parece que alguém derramando óleo disso E é óleo de guias mesmo Nem água não Rapaz A boca do tanque do cara Tá aberta Com saco leite do carro Tá jogando óleo disso Já foi desvio É uma coisa né amigo Vai longe Esse cara tá perdendo óleo disso com força Tem tudo que eu vou declarar aí Você está acima do limite de velocidade Foi aqui que o caminhão pegou fogo Ah danado rapaz Foi um acidente mesmo Foi um acidente mesmo que o caminhão pegou fogo Pegou fogo depois Porque ali tem pedaço de dois caminhões ali É É Mas um dia Mas um dia uma viagem é igual a outro Como eu sempre digo Aqui arrumaram Aqui arrumaram Tiraram aquela tempidação chata que tinha É pessoal Eu vou repor de novo o aviso Quem for viajar de carro As férias agora no final do ano Tá ficando bom Tá ficando bom a estrada Tá melhorando cada vez mais Mas Tomem cuidado Ao viajar Tanto caminhão, ônibus ou carro pequeno Então vocês Um alerta Não façam loucura A viagem é pra ir e voltar Pra você estar de férias Curtir Entendeu? Ninguém vai fazer loucura Se é pra fazer loucura Você antes Chega no hospital Ó pessoal Eu vou deixar aqui Um projeto Aqui Um processo Legalizando Que eu tô doando meus óbvios Se eu chegar a falecer Tá bom? Entendeu, né? Ninguém quer isso Então Cuidado Façam boa viagem Curtire fotos Um lugar bonito Tem muitos Tem muitos E não calcula As férias Como se fosse Jogo do bicho não Você vê Dois dias pra ir Aí tem Trinta dias de férias Mais dois dias pra voltar Quatro dias Só pega quatro dias O resto eu ganho Você não precisa fazer Não faça isso Saia curtindo de casa Com maior segurança Bem-vindo a Salinas A entrada ficou muito bonita Muito bonita mesmo Ok meus amigos Muito obrigado Mais um vídeo pra vocês Arroba Arroba canal Quem não é inscrito Se inscreva Por gentileza Peço por favor Ajuda o canal a crescer Gostou do conteúdo Dá aquele like Comenta Respeitando as diretrizes Do canal do YouTube Abraço a todos os amigos Que conversam comigo no zap E um bom dia Um abraço pra vocês aí Altitude 490 metros 500 metros Até subir ali em cima 500 metros Aqui não passaram a máquina Ainda não Tá vendo Quando tá de trepidação Mas vamos fazer Pode ter certeza 500 metros de altura São 5 horas e 57 minutos Uma hora certinho Lá de Quando eu dormi Contra os carvalhos Até aqui 22 graus e meio Muito obrigado a todos Que Deus abençoe vocês Onde vocês estiverem Que Deus Conforte Cada vez mais com alegria Saúde Paz E sabedoria Na lei de Deus Amém ao próximo Foi ele que Isso Que ele nos ensinou Né Cuide do planeta Ele tá precisando Essa é a nossa casa Gente O planeta Terra É onde nós vivemos Vivemos de tudo dele Então vamos cuidar dele Quando puder Faça uma planta Uma árvore Onde você quiser Plante O futuro está ajudando A você e os seus filhos Valeu Fui Nas estradas do Brasil A vida Canal Ademan Jerônimo O chofer Encontrando amigos E fazendo prosas Na cozinha da carreta Randon Do nordeste ao sul Levando progresso E trazendo fartura O paraíba O paraíba gaúcho No PX O ademão Jerônimo O chofer De caminhão Convindo o som Da estrada Com a janela aberta Na madrugada Encontrando amigos E fazendo prosas Na cozinha da carreta Randon Do nordeste ao sul Levando progresso E trazendo fartura Oh Encontrando amigos E fazendo prosas Na cozinha da carreta Randon Do nordeste ao sul Levando progresso E trazendo fartura Oh Encontrando amigos E fazendo prosas Na cozinha da carreta Randon Do nordeste ao sul Levando progresso E trazendo fartura Oh 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 Legenda Adriana Zanotto